E aí, meu Brasil lindo, lembra de mim? Sou a Maria da Sérvia, aquela gringa que conheceu, sou um pedacinho seu e tá com uma vontade imensa de te conhecer melhor. Pra mim, você é perfeito. Contigo, não tenho medo do desconhecido, sabendo que de outro lado fica a sua natureza única e brisa doce do seu mar. Contigo, felicidade vem tão naturalmente e o meu coração um batuque nos ritmos do samba e forró sem parar. Mas a sua maior virtude é a diversidade do seu povo maravilhoso. Com braços abertos, sorriso caloroso, vibrações positivas e hospitalidade faz cada um se sentir como parte da família. Por isso, 30 dias contigo, pra mim, significará um amor puro. Significará a volta pra casa viajando ao mesmo tempo. Não vejo a hora de mostrar sua beleza pro mundo inteiro. Beijos da raininha do rolê! E aí E aí E aí